Aí gente, o raposo, ó Chegou aqui a sarâmica Do chão, do banheiro Nós estávamos aqui tomando umas duas Aqui, ó Chegou aqui o piso do banheiro, graças a Deus A loja que a gente comprou, gente, não entrega aqui, infelizmente Porque a gente comprou lá na cidade Ou no... É, na cidade, coisa é, tudo a gente comprou na cidade, né? A gente comprou no malhado Então a loja fica um pouco distante, não entrega aqui, não Tem que pagar o fretezinho, né? Fazer o quê? E é isso Ó o bonito aqui onde está, ó Quem olha assim está com sede, ó Mas não está com sede, não, ó Só vai passar a língua de fora Eu falei pro raposo, o cachorro tem água? Ele falou, tem, ó Mas só leva assim É o seu calor Aí aqui é a... Como é que chama? Aquele negócio que eu comprei pra botar na parede do banheiro Aqui é a gargamasca Ah, já veio até o reajunte Eu nem tinha visto, acredita? Tem o reajunte Aqui é o piso do chão Eu achei ele bonito, gente E esse aqui é o da parede, né? Esse aqui, ó Olha, ó Só pro banheiro Bem muito de cerâmica Tô lascada Bem muito de dinheiro Não é brinquedo, não E o raposo está ali só Você... Raposo não, raposo não Galego Galego Ah, é o galego da Bárbara? Olha ele Esse camarada Eu vou dar risada agora Perguntei ele com a do cabelo Assim, gente Meu celular desligou na minha cara, né? Meu celular desligou na minha cara Eu peguei do raposo, né? Aí ele não é derrapante Eu não sei Acho que foi isso que eu estava falando, né? Mas também ele não é totalmente liso E eu não gosto de derrapante Deus me perdoe Eu acho derrapante muito ruim Assim, muito, sei lá Dá mais trabalho, não sei Pra banheiro eu não gosto Então essa aqui é pra parede E essa aqui é pro... Piso Ou... Pra... Pro piso E eu achei que ficou Uma combinação perfeita Né? Aqui tá o... Os argamassas Tá vendo? Aqui tá o reajunte Vem quanto dele, nego Três? Dois? Três 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 reajunte Tá vendo? Na cor E com essa? Branca, né? Uma coisa assim Um ceno E aqui, meus amores Tá aquela... Como é que chama o nome, nego? Você chama o nicho, né? Que é o nicho que vai ficar pela parte do... Eu tava tentando adivinhar o que era isso aí Que vai... É o nicho, aquele preto que a gente comprou Que ele vai ficar por dentro do box Entendeu? Aí... Eu vou largar por dentro E aqui tá as pedras Que mais tarde o raposo vai tirar minhas pedras pra guardar Que é os... Como é que chama ele? As soleiras da porta Né? Tá vendo? Assim aqui também tem mais... Ah, gente Aqui é assim, ó Cachorro Onde o raposo tá Ele fica no pé Ó E aqui tem mais uma... Onde ele? Eu vou tirar um pouco daquela E botar aqui não Essa aqui tá logo na beira aí Ah, gente Porque eu tenho cuidado com essas coisas Quando eu compro Aí eu tô achando que tá muito... Eu tô achando que ela está muito na beira Então tirar mais uma ali Porque onde tem criança Porque cerâmica não é caro, né? Isso custou Um dinheirinho bom Ah, eu saio de... Saio de... Saio de... Saio de... Ele custou um dinheirinho bom Que não foi barato, não E não é nem... Como é que chama? Como é o nome daquela cerâmica? E não é nem parcelanato, né? Mas custou a nota isso aqui, ó Meu lobo ficou todinho Ah, mas eu tô apaixonada Pra minha cerâmica do banheiro Eu tô achando a coisa mais linda Esse aqui Ah, que lindo Ah, gente A gente tomou aqui duas cervejas E agora vamos tirar... Nego, bota essa garrafa pra baixo Recolher os copos E cuidar da vida Eu só falo duas mesmo E o meu tio tinha cachaça Eu sempre passou Um pau desse Não deu nem pra fazer a mente, né, nego? Duas cervejas, né? Porra Aí vem o cara com o caminhão de... E outra coisa, gente A gente pagou o frente A gente pagou 170 reais Ah, na verdade, assim 150 reais ele cobrou Só que aí eu peguei, né? Acabei fazendo mais 20 reais a mais Porque ele ajudou a descarregar, né? Então eu acabei fazendo Mas assim, não foi... A loja devia até dar um abatimento, né? Mas não dá O abatimento que teve foi de 100 reais, não foi? Só Mas é isso, gente Ó, tô muito feliz da vida Tenho uma cerâmica do meu banheiro O reajunte, tá aqui O negócio A minha cuba Eu falo cuba, nego Fala que é... Mas não é, não é? Eu esqueci de novo Isso aqui O nicho já tá ali Porque eu tinha vontade De nada de colocar o nicho Na parte do box Minhas pedras tá aqui, né? Que é das portas Gente, da parte de lá Tá todas aqui as pedras Da porta, né? E a janela também tá todas Também já comprada Paga, graças a Deus Isso aqui Vocês tão vindo aqui, ó Tá tudo comprado Tudo pago, né? E... Os peitores da janela também Tão todos lá Comprados, pagos Né? E agora só Agilizar pra colocar Tudo no seu devido lugar E é isso, gente Só agilizar, né, nego Pra colocar no lugar Graças a Deus É muito gratificante a gente ver nós Assim a gente tá Conseguindo comprar Nossas coisas, né? Pra nossa casinha Vocês sabem aí Quem acompanha nós Ainda falta muita coisa Porque essa parte aqui Ainda vai ser Demolida Só vai sobrar uma parede Porque a gente vai crescer A casa ainda pra frente Mas o que a gente puder Tá fazendo já na parte do fundo A gente já tá fazendo Pra depois não ser Tanta coisa pra fazer, né, nego? E assim O banheiro É uma coisa que a gente Vai precisar Por isso que eu comprei Porque como a gente Vai passar pra lá A gente vai precisar Usar o banheiro de lá E eu não queria usar o banheiro Só num reboco Por causa de infiltração Dá muita infiltração Dá muita infiltração Se vocês verem a parede aqui Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco aqui Da parte da cama Que a gente dorme Porque não tem cerâmica Pra vocês verem a infiltração A parede é o tempo todo molhando Então eu preferi logo Arrumar o banheiro Né, que a gente já se muda Pra lá com o banheiro Arrumadinho, né, nego? É E então assim Graças a Deus Já comprei também A torneira ontem Que eu mostrei pra vocês Né, porque a pia Pra quem sabe Pra quem nos acompanha Na verdade Sabe que a gente Meu, como é? Minha Como é chama, nego? De cagar dentro A privada A privada O vaso sanitário, né Já tá comprado Já nem privado É vaso sanitário Foi uma coisa que foi comprado Antes do banheiro ficar pronto Não foi, nego? Foi o primeiro a ser comprado Foi o vaso Né, com a pia Um espelhozinho, né Não é nada assim chicoso Mas pra mim Até que foi, né Que foi mil e pouco reais Mas assim Mas já tava comprado E Foi mil e pouco, não foi? Não O vaso sanitário Só o vaso foi mil reais A cuba foi A cuba não A pia A pia com Com a cubazinha dentro Com o espelho Foi Mil reais também, parece Foi novecentos e pouco Foi novecentos e pouco Acho que foi de cem cincuenta Um negócio desse assim É Esse aqui acho que passou Um pouquinho de mil reais Então a gente já tinha comprado Graças a Deus Então a gente resolveu agora, né Passar logo pra essa parte da cerâmica Já que a gente já tem o vaso Já tem as coisinhas Já botava tudo no lugarzinho, né Uhum E também Eu comprei Quando chegar Vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei aqui Pra botar na nossa casinha A gente vai mostrar Que é o chuveiro Né Inclusive tem uma seguidora Que falou assim Baianinha O chuveiro Tem que ter uma Esse chuveiro Vocês tem que ter uma pressão Uma pressão boa de água Alguma coisa assim, né Mas a gente vai ver direitinho Parece que ela falou Que se não tiver Tem que botar na caixa d'água Uma coisa que a gente já também Já tá meio por dentro Dessas coisas, né Vamos ver na hora da instalação Não é, né Porque esse negócio Se eu não me engano Ele vem com o negócio Que a gente bota Pra pressão d'água Mas aí a gente vê Se não der certo de um dia Que dá certo de outro A gente vê aquele chuveiro Que ele é meio assim Ele é duas duchas, gente E eu vou dizer pra vocês Baianinha foi baratinho Não foi não, gente Não foi não Eu paguei 600 reais Nesse chuveiro Mas é uma coisa Que eu paguei Paguei feliz Graças a Deus É uma coisa que eu queria, né E deu pra pagar, né Agora esperar chegar E também tem outro negócio Do banheiro também Que eu comprei Então tipo assim Meu banheiro tá Boa tarde Graças a Deus E aí, bebê Tudo bom, Boa tarde Ei, rapaz Ei, bicho, volta Volte Ô, Caio Oi Tudo bom? É, começou, né E a Catiela também Vai nesse horário É Olha, eu ia falar nisso Eu podia pagar ela Já que ela leva o dela Pra levar a Catiela Todo dia Mas é isso, gente Né Graças a Deus E Tipo assim Do banheiro eu calquei, né E outra coisa Que eu vou falar pra vocês Que breve vai vir mais surpresa Breve Breve Breve, né Daqui a duas Uma semana Duas Daqui a duas semanas Daqui a duas semanas Daqui a duas semanas Mas vocês só vão saber Vocês só vão saber Na hora Né Tem coisas que a gente Só mostra quando Tá aqui Que a gente vai lá e Pá, né É que nem assim A cerâmica ontem eu mostrei Né Por quê? A gente foi lá A gente comprou Né, nego? Já Rato a rato Tudo compraram Tudo certo Tinha um patrinha Então a gente mostrou Mas tem coisas Que a gente vai estar Mostrando pra vocês Aqui Só na hora de chegar Que eu estiver aqui E dizer assim É meu Comprei, paguei Rato a tudo o kit Tá bom? Mas é isso É porque Eu vejo muita seguidora Falando assim pra mim Baianinha A gente, né Às vezes a gente é necessário Primeiro conquistar Pra depois falar É o certo, né? É o certo Porque às vezes Eu vou dizer assim Que tem muita seguidora Você vê que eu tenho Tantas seguidoras maravilhosas Que fala bem assim pra mim Baianinha Primeiro a gente conquista E depois a gente fala Porque ao mesmo tempo Que você tem pessoas Que torcem por você Que tá aqui, né? Pra ver suas conquistas Que torcem Que pedem adeus Né? Pelas suas conquistas Tem pessoas também Que tá aqui Mas não tá aqui Pra ver suas conquistas Né? Só pra Menos Só pra 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 Então Tem coisas aqui Que a gente vai Tá negociando Que a gente vai Tá só dividindo com vocês Quando der certo Entendeu? Mas é isso, né Né nego? É Isso que a gente Graças a Deus Tá aqui já Então a gente mostrou pra Vocês A gente foi lá Onde comprou Mostrou E é E assim, né? Muitas bênçãos Ainda vai vindo pela frente Fé em Deus Que também será Que é um grande sonho Pra mim, gente É fazer meu quarto Ou minha suíte, né? Bora ver, né nego? Mas pra isso A gente precisa Papai do céu Não der vida e saúde A gente consegue A gente consegue, né? Porque a gente só consegue Com vida e saúde, né? Saúde E sem saúde E se ele nos permitir Der vida e saúde O restante O restante depende só da gente Pois é Só da gente Mas é isso, meus amores Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, né? Vim aqui pra dividir com vocês Essa nova nossa conquista, né nego? E é isso Falar nisso Eu tô despedindo de vocês Aqui no vídeo Tô pelo celular da raposa E meu celular tá carregando Posso ser que eu bote mais alguma coisa Nesse vídeo Se vocês podem estranhar, né? A baianinha se despediu E colocou E possa ser que não Vamos ver o que é que eu vou gravar, né? Porque eu Fazer comida agora Mas meu celular tá descarregado, ó Beijo